A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero saber de hora em hora o que os seus colegas estão tramando Para que eu possa prever qualquer problema que possa se apresentar a eles Assim poderemos trabalhar juntos E passaríamos a ser amigos Ao invés de passar todo o seu tempo livre limpando banheiros Você pode até conseguir alguns privilégios Então ficaríamos felizes Temos um trato Talvez os tios possam nos acobertar se não voltarmos a tempo Olha, eu não vou acobertar ninguém Vocês vão pular o muro e assumir os seus riscos Me larga, cumpade Tem certeza de que não vai com a gente? E aí, estão se sentindo sozinhos? Cavaleiros...